Dêem-meis um roceia, me que vai também outro tópico, qual está encerado também é parte de uma gobernação íntegro. Mas sobre um país que não está conhecendo uma boa gobernação, uma gobernação que não está íntegro, uma gobernação que está rincando corrupção, está uma gobernação que está perjudicando o povo. Pensei que é importante para trezer em frente, mas o povo, no momento que está aqui, seguramente, sofre na mão de uma quantidade de medidas que tem, e se não tem integridade na gobernação, está pegando só e está virando para o povo. Então, nesse caso aqui, o povo tem confiança, que é controlar o povo também, está guardando assim de uma boa maneira que tem gente íntegro também. E aqui, seguramente, para sobrar, não tem influência do político, que está troca o trabalho de controle, seguramente, no órgão é alto, mas também, vamos, se pode assegurar que o órgão é que está fazendo um trabalho imparcial e com um ético que tem um trabalho com um ser. Para quem está trezer em frente, o povo tem que sofrer de mal gobernação, seguramente, agora que não, e de acordo, de fato, nós temos preocupação, também, pela qual está a controlar a generalidade do nosso país, que também, com o nosso WAC, que está em costas, que está passando, que está atachando a integridade, que é um instituto importante aqui, que está contra o governo, que nós estamos, de fato, dentro do seu colégio, tem sentado, em momento, aqui, o senhor Nibur, de Encel Air, que está o CEO de Encel Air, que nós estamos, de fato, que o Encel Air, há dois anos largo, sem pagar o belastro, que nós estamos aqui, a vai o juiz, que o juiz avisa, que é trajado, que é que ele está dando razão, mas como o que está atingindo a nossa vida é parte de Aljamão Belão, que é o holandês, que é o problema de uma grande, que está perjudicando não somente o nosso país, mas também que está perjudicando o outro país no reino, então, o que é o que está perdendo? Mas o que é a importância dessa questão é que não pode ser possível que de um órgão, que é a pessoa que está trabalhando para o responsável na companhia que está perjudicando a caixa de governo e que junto com as pessoas que estão colocando medidas que estão chegando na lomba do povo, então, o turco está passando, então, nenhuma pessoa que está tomando o honor no mês, não está sentada em posição, que está perdendo a confiança de um órgão importante de uma maneira aljamínica em Câmara de Aruba. O que é a nossa raça? A nossa raça, como parlamento do país, como parlamentário do país, que não está questionando o assunto aqui, não está mandando carta, para o qual está o presidente do parlamento que está chegando aqui, que é o que merece a atenção do parlamento de Aruba, mas não está mandando carta também para Mike Amann como ministro que está encargar que é parte aqui também, para que não seja assim, que aqui na Aruba não está permitido, e agora é que o que não vai roubando, a gente que está ocupando o responsável, para que está se sentada em estúdio para controlar o governo. E isso aqui não está ético, e isso aqui está atachado, o qual está a controlar a área general, e junto com a gente também está atachado, o qual está boa gobernação, com a Aruba, Mr. Tim. Nós, de MEP, seguro, está mira que está aqui, de um gobernación, ora, como tem gente, com a raça, e tipo de coisa aqui, com a pôr, com a pera confiança, de instituto, com o nosso ministro, para nós, checks and balances, na país aqui, para nós, democracia, porque é bom, tipo de coisa aqui, com nota ética, e coisa aqui, ora, quando passa, vamos atender com ela, e se Mike não está atender com o assunto aqui, para sobrar, e que tem gente, para sobrar que está a gente, que tem posição clave, antes, agora, nós temos que visite, agora, aqui, na Caba, para atender, com o assunto aqui, e depois, de uma gobernação, também, para atender, que, e coisa mais importante, o povo, está segura, com a boa gobernação, para assim, não tem lidia, com medidas, injustas, com o segura, no momento, aqui, Caba, e o povo, aqui, está passando, pois, nós temos que treze aqui, para sobrar, e é importante, para ter, e agora, na parte, de boa gobernação, para atender também, com o assunto, aqui, com a atachar, o qual está vira, e órgão, no mais alto, do nosso país.